Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da minissérie de regresso às aulas, que vai ser o haul de material escolar. Então, sem mais demoras, eu vou-vos começar por mostrar aquilo que eu comprei. Eu decidi que este ano ia trocar cadernos por dossiê, porque acho que vai ser um bocado mais prático para mim. E, sinceramente, eu não comprei muita coisa de canetas, nem stories, nem nada disso. Foi mesmo só dossiês, folhas, esse tipo de coisas que acabam por se gastar mais, porque eu tenho imensa coisa ainda do ano passado e não fazia sentido eu estar a comprar isso. Então, uma coisa que eu gasto imenso desde que entrei para a faculdade é dossiês, porque são folhas e folhas com resumos e powerpoints e tudo em mais alguma coisa. E depois, no final de cada semestre, fica assim um montão de folhas que eu preciso de arquivar. Portanto, eu tenho que ter sempre imensos dossiês. E eu comprei estes dois no Pinho Doce. Este aqui é tipo com flores rosa. Isto não é bem flores. Eu acho que isto se chama mandalas, mas não tenho a certeza. Este aqui sim é com florzinhas rosa. Portanto, os dois são rosa bebê. Não é novidade para ninguém que eu adoro, não é? Depois, no continente, eles tinham lá um mostradorzinho com coisas super giras. E de lá eu trouxe esta capinha para arquivar coisas também. As bolinhas, elas são douradas, refletoras, como vocês podem ver. E eu vou abrir para vocês verem. Ela é assim uma capinha de cartão e depois, por dentro, é cor-de-rosa choque. Depois, no mesmo mostrador, eu também trouxe washi tape. Como é que isto se chama? Fita decorativa, em português. Eu já tinha mandado vir do ebay há um ano ou dois. E é algo que eu uso imenso. Para fazer apontamentos, para fazer anotações na agenda. Eu acabo mesmo por utilizar imensa fita decorativa. Portanto, terei de trazer esta de lá que é super gira. Tem glitter dourado. No mesmo mostrador também tinha estes stickerzinhos. E quem me conhece sabe que eu sou a louca dos stickers e post-its. A sério, eu tenho livros e dossiers e cadernos cheios nisto. E uso imenso mesmo. Portanto, eu decidi que estes iam me dar imenso jeito. Também trouxe este mini bloco de anotações. Que eu normalmente uso este tipo de coisas para anotar a lista de coisas que eu tenho para fazer no dia, na semana, etc. E aponto tudo e depois vou riscando. Concentro daquilo que vou fazendo. E por último, uma das minhas coisas preferidas foi este bloco com post-its. Que são super giros. Eu vou abrir para vocês verem. E o mais giro é que isto funciona mesmo quase como um bloco. Porque a própria parte de cima tem aqui a dizer notes. Para vocês fazerem apontamentos. Isto não está a colaborar nada. Isto não está a focar, mas eu não consigo ver se vocês conseguem ver ou não. Mas eu espero que consigam. E lá está. Também tem aqui estes stickers com a to-do list. E pronto. Vocês podem apontar aqui basicamente o que vocês quiserem. Depois, algo super entusiasmante que todas as pessoas têm dossiers precisam. Micas. Eu normalmente compro estas que são mais grossinhas. Porque as outras que usam todas as mãos depois aquilo é uma confusão e rasgam-se. A confusão total. Estas aqui são da Notit. E eu sei que isto ser da Notit ou não ser a mesma coisa são micas. Portanto, as mais baratas servem. Também da Notit eu trouxe estes marcadores. Que é outra coisa que eu sou tipo a louca dos marcadores. A sério. E gasto imensos mesmo. Porque a sublinhar livros e powerpoints e etc. Acaba por se gastar imenso. E eu tenho a certeza que isto vai se gastar. Não sei se chega sequer ao segundo semestre. Portanto, vamos lá ver. Também comprei estas canetas de abicas clássicas. Super cute. Que nunca me duram mais de um mês praticamente. Porque eu só uso a azul. E gasta super rápido. Mas pronto. É um clássico todos os anos letivos. Eu compro este kitzinho. Depois temos aqui mais coisas super entusiasmantes de pessoas que compram de OSC. Folhas, não é? Eu trouxe dois blocos de... Brito. Eu trouxe dois blocos de linhas e um de colorados. Porque acabo por ter mais cadeiras que não tem nada a ver com matemática do que cadeiras relacionadas com matemática. E então trouxe estes blocos. Depois, para arquivar tudo nos OSCs, eu trouxe estes paradores. Também são da Notit. E depois trouxe para experimentar estes aqui da Ambar. Que eu achei que as cores aqui eram super giras. E então acho que é este que eu vou utilizar no OSC que vai andar comigo durante as aulas. E depois utilizo os outros dois para o OSC de arquivo. Depois, uma mega dica para vocês quando estão a fazer apontamentos para ajudar para os exames ou para os testes. Fazer resumos em folhas brancas de linhas é uma seca. Eu pelo menos acho. Então, para tornar as coisas um bocadinho mais engraçadas, eu utilizo estas folhas com cores pastel. Tem tipo um bege, amarelo forte, verde, rosa e azul. E então os vossos apontamentos ficam muito mais giros. Então dá muito mais vontade de vocês estudarem. Depois, eu sei que eu disse que ia mudar de cadernos para dossias. E vou. Pelo menos vai ser um dossiê que em princípio vai andar comigo para as aulas. Só que, só assim naquela do pelo sim, pelo não, se eu não me adaptar e se precisar, eu trouxe alguns cadernos. E então trouxe estes dois da Oxford, desta nova linha que é super gira mesmo. Que tem assim florzinhas, rosa, isto é tipo rosa vermelhado, rosa bebê. Muito giro, muito giro estes cadernos. E eu gosto sempre de comprar os cadernos da Oxford porque já me aconteceu apanhar chuva enquanto ia para a faculdade, etc. E depois os apontamentos estragam-se e é um grande drama. Portanto, quer dizer, não é um drama assim tão grande, mas pronto. E aí, os da Oxford. A qualidade das folhas é ótima, por isso é que eu gosto dos cadernos da Oxford, não é por ser da Oxford. É que as folhas, elas não se desfazem com a chuva. Se vocês estiverem a sublinhar ou a escrever com uma caneta que tenha mais tinta, que seja mais intensa, não transfere de um lado para o outro. As folhas em si têm muito menor qualidade, por isso é que eu prefiro os cadernos da Oxford. E trouxe também este, que é aquela versão dos cadernos flexíveis. E este caderno aqui é super fixe porque o último set dele é de quadrados. Portanto, imaginem que vocês só têm uma disciplina de matemática e o resto de línguas. Assim, vocês têm o separadorzinho aqui de matemática e não têm que andar com mais do que um caderno. Depois, outra coisa super entusiasmante que eu gasto imenso sempre, todos os anos, são canetas Bic. E, portanto, estes anos, desde que não vai ser exceção, eu gasto imenso as canetas destas. E então, decidi trazer este pecozinho. Depois, trouxe também mais um dossiê de arquivo. Só assim naquela dupla, sim pelo não. E, por último, trouxe o dossiê, que vai ser o dossiê que, em princípio, vai andar comigo. Que é este aqui da Oxford, em rosa bebê. E depois, por dentro, ele já traz aqui algumas folhas e assim. Só que não traz os separadores e só traz algumas folhas. Portanto, de certeza que eu vou precisar de mais folhas. Por isso é que eu também decidi trazer aqueles blocos de folhas. Estas foram as minhas comprinhas de material escolar. Eu sei que não é assim nada de especial, nem é muita coisa. Mas, realmente, eu não precisava de muita coisa deste ano. Portanto, também acho que serve perfeitamente. Portanto, por hoje é tudo. E, já sabem, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!